Você faz treino regenerativo? Sabe para que serve? Já fez alguma vez na sua vida? Sim? Não? Solta a vinheta! Eu sou o Júlio Moraes, o seu Running Coach, responsável pela corrida inteligente. Fala, corredores de plantão! Seguinte, agora até parei de correr, porque eu vou explicar um assunto muito delicado e muito polêmico, que é o treino regenerativo. O principal objetivo do treino regenerativo, para vocês terem uma ideia, não é regenerar o seu corpo. Não é simplesmente, ah, eu vou correr para me recuperar. Porque o treino regenerativo é o treino de menor intensidade e menor volume do seu planejamento de corrida. Para algumas pessoas são 20 minutos, para outras são 15, para outras são 30, para outras são 50 minutos. Menor volume e menor intensidade. Ele não vai ajudar o seu corpo a se recuperar. Porém, ele vai ajudar o seu corpo a não perder mais performance. Como assim, Júlio? Me explica. O momento ideal de você fazer esse tipo de treino, é quando você fez uma sequência de treinos muito intensos. Uma sequência de treinos, eu não digo assim, uma semaninha. Digo três semanas, quatro semanas de uma altíssima intensidade. Pum, você vem progredindo aqui. Só que o nosso corpo, ele tem um limiar, um limite. Então, para o nosso corpo, não ir muito além desse limite. Porque quando você vai muito além do limite, o que acontece? Ou você tem uma lesão, ou você tem uma queda de rendimento muito acentuada. Então, para não acontecer o overuse ou overtraining, o que a gente faz? A gente dá uma semana regenerativa. Não é um treino só. São três treinos de corrida, dia sim, dia não, para te ajudar na recuperação. Alguns casos, não entra uma semana. Aí a gente fala que é fase de polimento. Ou seja, são três semanas, quatro semanas. Vai depender muito da sua prova. A fase de polimento, que a gente trabalha com vários treinos regenerativos. Ok? Então assim, quando você treina, você nunca ganha performance. Você, pelo contrário, você perde performance. Você perde tecido muscular, perde tecido ósseo, tendino e outros tecidos. Só que no momento para você ganhar performance, é no descanso. Entendeu? O seu corpo entende assim. Pô, o Julião vai fazer novamente aquela corrida maluca lá dele. Então, para eu não me quebrar, eu preciso me regenerar e ficar mais forte e mais resistente. Ok? É no momento do seu descanso que você se regenera. Ah, Julião, então por que o treino regenerativo tem esse nome? Conforme é um treino de baixa intensidade e baixo volume, essa baixa intensidade e baixo volume faz com que você não perca tecido ósseo, não perca muito tecido muscular. E aí você não perde muito performance durante a prática. O seu treinador, geralmente eu faço isso para a galera da assessoria da Corrida Inteligente e os meus alunos de personal. Eu dou uma carga até bem baixinha ali ó, para eles manterem ali o condicionamento físico deles, para se manterem ativos, ok? E aí quando você dá uma semana de baixa intensidade, o corpo ele entende como atividade leve, se é atividade física leve, o que o corpo vai fazer? Então ele está entendendo como que é um descanso. Se está entendendo como descanso, ele vai se regenerar. E aí nesse momento que você vai ganhar muita massa muscular, muito tecido ósseo, vai melhorar muito a sua condição cardiorrespiratória. É nesse momento que você vai ganhar muita performance. Então o que geralmente os treinadores fazem, que eu adoro fazer nas minhas planilhas de corrida? Eu venho num processo evolutivo de quatro semanas, ele vai ganhando volume e intensidade, ganhando volume e intensidade, ganhando volume e intensidade de quatro semanas, chegou na quarta semana, na quinta semana, pum, cai volume e cai intensidade. Que nessa quinta semana eu tenho certeza que ele vai ganhar muita performance. Depois para a próxima planilha, quatro planilhas, aí o limiar dele, o limite dele aumenta, aí depois pum, quinta semana, cai de novo. Você entendeu? Essa semana é regenerativa. Não gosto de trabalhar com treino apenas regenerativo, que não tem motivo nenhum. É interessante trabalhar com uma semana regenerativa. Ok? Fase de polimento, o que é Julião? Exemplo maratonista. Ele vem treinando aí oito meses, né? Seguindo aquela sequência que eu te falei. Sobe quatro, desce um, sobe quatro, desce um. Chega ali faltando três semanas para a maratona dele, onde ele fez aí no último longo dele, 33 ou 34 quilômetros. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma queda gradativa de volume e de intensidade, até chegar o quê? Na prova. Pô, Julião, mas caiu bastante volume, caiu bastante intensidade, não vai perder performance? Pelo contrário, vai ganhar performance. Porque essas três semanas aí são suficientes para o seu corpo se recuperar o suficiente e não perder performance. Vai chegar lá na prova, vai voar. Ok? Então, esse é o objetivo de um treino regenerativo. Ficou explicado? Tem alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, que eu tenho o maior prazer de responder aí para vocês. Lembrando que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e dar aquele like pesadão para me ajudar. Achou esse vídeo legal? Pode compartilhar com os amigos. Pode não, deve compartilhar com os amigos. Ok? Então, é nóis. Tamo junto e gruda nos júris. Valeu!